Saudações fraternais, eu sou Frater Rosemath Abife e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje resolvi falar mais sobre o Anatomia Oculti, o Templo de Salomão e o Castelo de Camelot. Esse pôster é muito conhecido pelos esoteristas e ocultistas, porém a maioria das pessoas não consegue compreendê-lo. Dado isso, farei uma série de vídeos sobre este vídeo. É necessário compreender que o pôster em si é uma amálgama de várias coisas, a saber, o zodíaco, o hermetismo, alguns traços do esoterismo hinduísta, alguns traços da magia e a árvore da vida da Kabbalah. Como o pôster é preto e branco e está tudo unido numa coisa só, a compreensão se torna difícil. Bom, o meu pôster é emplastificado e eu posso discriminar com um apontador as imagens e posso explicar de forma mais didática. Dito isso, eu começarei mostrando a primeira imagem oculta, no Anatomia Oculta, que é o caduceu hermético. Aqui está o caduceu, então. Engraçado que a ponta do cetro fica no abismo de Daat, a base fica embaixo e as cobras serpenteiam. O caduceu é símbolo do comércio e do curso de contabilismo no Brasil. Eu vou declamar para vocês a tabua desmeralda. Verum sine mendatio certum et verissimum, quod est inferius est sicut quod est superius et quod est superius est sicut quod est. Inferius ad perpetranda miracula rei unius. Et sict omnes res fueruntu ab uno mediatone unius sic. Omnes res nata fuerunt ab hac unare adaptione. Pater eius est sol, mater eius luna. Eius luna. Pater eius est sol, mater eius luna. Portavit ilud ventus in ventre. Nutris iius terra est. Pater omnes, telesmi totius mundi est ric. Vis eius integra est, vi si versa fuerit interran. Separabis terra, ab igne subitile, a spiso suaviter cum magno ingenio. Ascenditi a terra in quelum. Interunce descenditi in terran et recipiti vin superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideu fugiet ate hominis obscuritas. Ric est totius fortitundinis. Fortitudo fortis quis vincet. Omnen, ren, subtilen, omnenque solidan penetrabit. Sic mundus creatu est. Inc erunt adaptaciones mirabilis quarum. Modus est ric. Itac evocatus sun ermestris megistu. Abens, tres partes, filosofia totius mundi. Completo est codixi de operaciones solis. Assim seja. Então, essa é a tábua de esmeralda no original da Idade Média, como ela foi encontrada. Ela aparece em diversos textos islâmicos, de alquimia islâmica, tá? Agora vamos à tradução para o português. Sabem, né? Tradução é traição. Então, muita coisa se perde na tradição. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está em cima é como o que está em... O que está em cima... O que está... É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima. E o que está em cima é como o que está embaixo. Para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim as coisas... Todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é pai, a lua é mãe. O vento embalou seu ventre, a terra é sua nutridora. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno, se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso. Sob da terra para o céu. Da terra para o céu. E desce novamente a terra. E recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo. E de ti se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. E esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por essa razão fui chamada de Hermes Trismegisto, pois tem as três partes da filosofia universal. O que disse sobre a obra solar está completo. Agora eu vou falar para vocês, então, para vocês meditarem sobre os sete princípios. De acordo com Caibalion, todo hermetismo se basearia em sete princípios herméticos. O princípio do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. De acordo com este princípio, o universo é uma criação mental do todo. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Assim na terra como no céu. As above, so below. Não é? O que acontece no microcosmos, acontece no macrocosmos. O que acontece no macrocosmos, acontece no microcosmos. Por isso o homem é o templo de Salomão. Por isso o homem é o universo. Existe uma correspondência entre as leis e fenômenos de todos os planos de existência e de vida. O microcosmos humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal e vice-versa. O princípio da vibração, nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra, por isso as cobras estão oscilando. A diferença entre as várias manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resulta principalmente de taxas variáveis de vibração. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. Tudo, desde o átomo, a molécula, até o mundo e o universo, tem movimento vibratório. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus, extremos e se tocam em todas as verdades. São meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Os opostos são apenas extremos de uma mesma escala, apenas diferenciados por graus distintos de vibração. É possível realizar a alquimia mental dos sentimentos e dos pensamentos, avançando gradativamente em escala. O princípio do ritmo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. Se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita e a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Por isso, a harmonia entre as serpentes. Existe uma oscilação natural, não apenas nos fenômenos da natureza, mas na vida humana. O ruim sucede o bom. A alegria segue a tristeza. Os períodos de animação são precedidos e sucedidos por períodos de retratação. O princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O caso é simplesmente o nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Existe uma causa para tudo. O que acontece, nada ocorre aleatoriamente. É possível aprender a trabalhar sobre as causas para obter os efeitos desejados. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. Então, o princípio masculino e o princípio feminino. A asa direita e a asa esquerda do caduceu. Tudo e toda pessoa contém os dois elementos, masculino e feminino. E este princípio não tem relação com incentivos à luxúria ou libertinagem. Nem se refere a homens e mulheres propriamente. Sua afirmação se aproxima muito mais de exemplos como da energia, seus polos negativo e positivo, mas sem o tom pejorativo dado a essas duas palavras. Se refere à ânima, ou intangível, com o masculino, e à matéria, ou tangível, como o feminino. Mas esse mesmo conceito se torna mais complexo quando se é aplicado à mente. Nela, o masculino seria tudo quanto vivenciamos conscientemente, cabendo ao subconsciente ou inconsciente o papel feminino. Porém, o Caibalion não os aborda. Essa é uma interpretação da psicologia. Então, assim, o princípio masculino e feminino. Tu vai ver ele muito bem na ópera Flauta Mágica, que vai ter o Tamino e a Tamina, que são esses dois princípios representados pelas pessoas na ópera. E também pelas colunas do Templo Maçônico ou do Templo de Salomão, que vai ser uma coluna do polo feminino e uma coluna do polo masculino. Então, assim, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o Anatomia Oculta. Eu espero que vocês gostem. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço. E aí